Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Neiva e hoje eu vou trazer aqui ó esse novo passo a passo E ele ficou assim ó, esses alapacaxis com esses leques E eu espero que vocês gostem Então, esse aqui é o material que eu vou usar pra fazer toda essa rede Esse aqui é o barbante de polipropileno, que é pros punhos Aqui tem 200 gramas de linha, aqui ó, essa parte Aqui, a linha que eu vou usar pra fazer tanto o cabeçote quanto as varandas Geralmente é assim que eu compro, ó, 5 tubos que vem numa embalagem assim, lacrada Vou mostrar a marca, não patrocino, mas é assim mesmo Então, aqui tem 5 tubos Aqui Passa aqui pra baixo E aqui é o tecido Aqui é o brim Já tá com as barrinhas viradas, ó A aba virada aqui Essa aqui é a parte do punho, tá virada E aqui, a lateral também já tá virada Então, aqui, desse tecido aqui de brim Eu tenho aqui 2,80 m Que é pra uma rede adulta Tá bom? E aqui Agulha número 3 E agulha 1.75 E se você gosta do meu conteúdo, curta, se inscreva e muito obrigada por estar aqui Então, aqui eu vou iniciar por uma lateral, ó, um cantinho Aqui, ó, prendi minha linha Aí eu venho com uma agulha de tapeçaria E faço aqui, ó Um orifício Porque Cadê a agulha? Porque ele vai O pano vai tá grosso São duas espessuras Então, vai precisar de alguma coisa Pra auxiliar a agulha de crochê a entrada Aí faz aqui Um ponto baixo Aí vou fazer aqui 2 correntinhas E no mesmo lugar Puxo a linha aqui, ó E faço Outro ponto baixo Ó Dou um espaço Aí vem aqui com a minha agulha de tapeçaria Faço orifício Coloco a minha agulha de crochê Opa, é assim mesmo, gente Tem que ter uma coisa assim Então, mais Mais grossa pra auxiliar aqui É fazer o furo Aí por isso fazendo com tecido de amostra É mais rápido Aí puxo Faço o ponto baixo Faço o ponto baixo Duas correntinhas No mesmo orifício Outro ponto baixo Opa Cadê a ponta Oxe Vamos já começar mais uma correntinha Outro ponto aqui no mesmo orifício Ponto baixo Dou um espaço Vem aqui com a minha agulha de tapeçaria Faço o orifício Faço o orifício Então eu deixo ali Um pouquinho grosso E coloco a minha agulha Opa E aí É assim a luta É por isso que às vezes eu acho mais prático Gravar na amostra Porque ela é bem molinha E dá pra fazer esse orifício aqui sem dificuldade Aí ponto baixo Duas correntinhas novamente No mesmo lugar Ponto baixo Puxo a linha Pega novamente aqui a minha agulha E faço aqui outro buraco E assim Eu vou fazer Por toda a minha extensão Opa E eu vou ajeitando esse aqui depois Depois ele fica bem certinho Não fica assim Enrolado Finalizei aqui Toda essa parte aqui do caseado Todinha Aqui Aqui Aí cheguei aqui no final Eu vou fazer Três correntinhas Dois Três Aí bem aqui Eu já fiz um orifício Com a ajuda da agulha Ou de qualquer Objeto pontiagudo Aí eu puxo Aí eu puxo a linha Deixo aqui na agulha Venho aqui nesse último ponto novamente Puxo Opa Deu uma saídinha E faço um ponto baixo Duas correntinhas Aí no mesmo orifício Outro ponto baixo Duas correntinhas E agora Eu vou fazer diferente Aí eu venho aqui Com a ajuda aqui da minha agulha Vou fazer um buraco bem aqui Aqui ó Aqui ó Tem que fazer forte Porque são dois pedaços de pano Aí coloco aqui Puxo a linha Ponto baixo Duas correntinhas novamente Aí eu venho aqui do lado Acho que aqui não precisa mais furar Não Aí aqui como só é uma parte do tecido Não precisa mais da ajuda de agulha pra furar Aqui já é mais fácil E faço um ponto baixo Duas correntinhas novamente E ponto baixo Duas correntinhas E ponto baixo Aqui E aí eu vou fazer esse caseado agora aqui Onde eu vou colocar a varanda Por toda a extensão aqui desse lado Aí ele vai ficando assim É que nem esse lado aqui Que eu já fiz Cadê? Aqui ó Vou fazer por toda a extensão aqui do Da lateral da rede Dá pra ver melhor Cheguei aqui ao último canto De todo o caseado Aqui tem o outro O outro tá por aqui É um lugar É porque é muito grande aqui São dois metros e oitenta De tecido, né? Aí então eu vou fazer Três correntinhas Um Dois Três E venho aqui no início Onde eu prendi aqui Aquela linha, ó E entro aqui embaixo Com a agulha E faço um ponto baixíssimo Aí vai ficar assim, ó Essa parte que ele tá Esse caseado assim Eu vou colocar as varandas E nessa parte aqui Onde tá esse caseado Que é tipo um pé de galinha Eu vou iniciar aqui o cabeçote Subindo a parte daqui Aí agora eu vou subir Três correntinhas E eu venho aqui dentro Desse primeiro espaço E vou fazer Três pontos altos Dois Três Duas correntinhas E no mesmo lugar Eu vou fazer Mais três pontos altos Dois Três Pula aqui Esse espaço E venho pro próximo E vou fazer Mais três pontos altos Dois Três Duas correntinhas E no mesmo lugar Mais três pontos altos Dois Três Vou fazer Duas correntinhas Pula aqui Esse espaço E venho aqui Pro próximo E faço Um ponto alto A partir de agora Eu vou fazer Dez pontos altos Juntos Contando com esse primeiro Então eu faço Um aqui no meio Um aqui no próximo ponto Outro no próximo ponto Um no centro No próximo ponto Outro no próximo Opa É Isso No próximo ponto No centro Próximo ponto Próximo ponto No centro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ó Tem dez Duas correntinhas Pulo esse daqui Venho pro próximo E faço Três pontos altos juntos Duas correntinhas E mais três pontos altos juntos Dois Três Pulo aqui Esse daqui Esse ponto E venho pro próximo Vou fazer novamente Três pontos altos juntos Duas correntinhas E no mesmo espaço Mais três pontos altos juntos Dois Três Duas correntinhas Novamente Aí eu vou pular esse aqui E venho pro próximo E faço um ponto alto Vou fazer novamente Dez pontos altos Contando assim Com esse primeiro Fazendo aqui no centro E nos dois aqui da lateral Vai aqui no centro Próximo ponto No próximo No centro No próximo Opa Isso aqui não tá no centro No centro No próximo No próximo No próximo No próximo E no centro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Mais dez pontos As duas correntinhas Pula esse aqui E vem pro próximo Três pontos altos aqui no centro Um, dois, dois, três, três, cinco, cinco, seis, sete, oito Pula esse aqui E vem pro próximo Um, dois, três 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, pulo esse aqui e venho para o próximo. E aí eu vou repetir, ó, esse motivo aqui, ó, até o final. 2 pontos de leque e 10 pontos aqui dentro separados por 2 correntinhas. Até aqui a outra extremidade. E aqui, tanto no início aqui, como nessa parte aqui, vai terminar assim, ó. 2 leques em cada lateral aqui da ponta. Finalizei aqui, ó, terminei aqui toda a carreira. Do mesmo jeito. E aqui, como eu falei, ó, tanto o início como o final ficaram assim, ó. Dois leques, dois leques. Aí aqui, se não der, você vai colocando ou tirando, dependendo da necessidade. No meu caso aqui, deu certinho, todos os pontos. Eu não precisei tirar e nem colocar nenhum. Aí eu vou subir 3 correntinhas. Vou virar. Aí eu venho aqui dentro do espaço do leque, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 2, 3. 2 correntinhas novamente, aqui dentro do espaço, mais 3 pontos altos. Eu vou repetir a mesma coisa de baixo. 3. Venho aqui pro próximo e faço a mesma coisa. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 2, 3, ó. Aí agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 2, 3. Aí eu venho aqui, entre esses 2 pontos altos, aqui, ó. E vou fazer 1 ponto baixo. 1, 2, 3. Aí eu vou subir 3 correntinhas. Venho aqui, entre um ponto e outro, faço 1 ponto baixo. Mais 3 correntinhas, entre um ponto e outro, outro ponto baixo. 3 correntinhas, aqui, entre um ponto e outro, outro ponto baixo. 3 correntinhas, opa. Aqui, entre um ponto e outro, outro ponto baixo. 3 correntinhas, aqui, entre um ponto e outro, outro ponto baixo. 3 correntinhas, aqui entre um ponto e outro, outro ponto baixo, 3 correntinhas, aqui entre um ponto e outro, outro ponto baixo, mais 3 correntinhas e aqui entre esses dois últimos pontos, outro ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas e venho aqui no próximo leque e vou repetir aqui a mesma coisa, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Ó, e aqui ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alcinhas. Aí eu venho aqui dentro do outro leque e faço novamente 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntinhas, aí eu venho aqui dentro do primeiro espaço e faço ponto baixo. 3 correntinhas, no próximo espaço aqui, entre os dois pontos, outro ponto baixo. 3 correntinhas, aqui no meio, entre os dois pontos, outro ponto baixo. 3 correntinhas, 3 correntinhas, ponto baixo aqui entre os dois pontos, 3 correntinhas, ponto baixo aqui entre os próximos pontos. 3 correntinhas, 3 correntinhas, e ponto baixo aqui entre os dois pontos, novamente, 3 correntinhas e ponto baixo aqui entre esses dois pontos. Repetiu a mesma coisa daqui, ó. E 3 correntinhas, e novamente repete aqui, ó. 1, 2, 3, 2, 3, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos, e ponto alto aqui, que nem o ponto de baixo. 2 correntinhas, e mais 3 pontos altos, e aí, a carreira todinha vai ser de repetição assim, até o final. Aí, eu finalizei aqui, ó, toda a carreira, ó. Do mesmo jeito, todinha. Aí, eu vou subir 3 correntinhas novamente, que equivale aqui a um ponto alto. Vou virar. Vou fazer, novamente, 3 pontos altos aqui dentro, separados por 2 correntinhas. 1, 2, 3, 2, 3, 2 correntinhas, ponto alto, novamente, 3 vezes. Aí, eu venho aqui pra dentro do outro espaço, e faço e repito novamente, do mesmo jeito. 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. 1, 2, 3, 2 correntinhas, e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2, 3, 2 correntinhas, e mais 3 pontos altos. 3 correntinhas. Aí, eu venho aqui pra dentro dessa primeira alcinha, e faço 1 ponto baixo. 3 correntinhas. 3 correntinhas, novamente, e outro ponto baixo. 3 correntinhas, e outro ponto baixo aqui dentro da alcinha. 3 correntinhas, ponto baixo aqui dentro da alcinha. 3 correntinhas, novamente, e outro ponto baixo aqui dentro da alcinha. 3 correntinhas, ponto baixo aqui dentro da alcinha. 3 correntinhas, e outro ponto baixo aqui dentro da alcinha. 3 correntinhas, e outro ponto baixo aqui dentro da alcinha. 3 correntinhas, e novamente, eu vou fazer aqui 3 pontos altos aqui dentro do espaço. 1, 2, 3, 2, 3, 2 correntinhas, e 3 pontos altos. 1, 2, 3, aí, aqui dentro do próximo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 2, 3, 2, 3, 2 correntinhas, e mais 3 pontos altos. 2, 3, aí, 3 correntinhas, aí, vem aqui na próxima alcinha, ó, ponto baixo. 3 correntinhas, e ponto baixo. 3 correntinhas, e ponto baixo. 3 correntinhas, e ponto baixo aqui dentro da alcinha. 3 correntinhas, novamente, e ponto baixo aqui dentro da alcinha. 3 correntinhas, ponto baixo aqui dentro da alcinha. 3 correntinhas, e ponto baixo aqui dentro da alcinha. Três correntinhas, ponto baixo aqui dentro da alcinha, três correntinhas e novamente fazer aqui leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos aqui dentro do espaço novamente. Próximo espaço, também mais três pontos altos separados por duas correntinhas. Duas correntinhas e três pontos altos. E assim vai ser a próxima carreira. E a parte das demais aqui, essa parte aqui, ela vai sempre diminuindo. Então, à medida que for diminuindo, dependendo de como é a tensão do seu ponto, você vai aumentar aqui, ó, as correntinhas nessa parte aqui, pra ela não ficar embolada assim. Então, isso vai depender muito de você. E aqui, eu vou fazer até acabar, até chegar aqui, ó, só ter só uma correntinha, tá bom? Então, eu acredito que não tenha mistério nenhum, é bem facinho esse cabeçote. É só aumentar a correntinha aqui, à medida que ela for diminuindo aqui essa parte central, pra não ficar enrolada. E diminuindo as correntinhas aqui, as correntinhas nós, alcinhas. Aí, agora, eu finalizei aqui a última carreira. Aqui, eu comecei com três, ó, nessa primeira carreira aqui foram três, nessa outra aqui também foram três. E a cada carreira, eu fui acrescentando uma correntinha, ó, até terminar o abacaxi. Então, aqui ficou três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, aqui na última. E ela ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras também, ó. Foi só esse processo aqui, ó. Eu fiz por toda a extensão aqui, dessa parte aqui da rede, do tecido, né? Pra poder formar a rede. Agora, eu vou prosseguir. Aí, agora, eu vou pegar aqui uma outra, outro pedaço de linha, aqui. Aí, eu vou fazer... Um lacinho de corrente. Venho aqui nesse cantinho. E faço aqui, ó, um ponto baixo. E eu vou percorrer aqui, toda essa lateral, em pontos baixos. Aqui, ó. Essa parte aqui é um cantinho. Aí, eu vou fazer ponto baixo, aqui, dentro de todo o espaço. Até aqui. Desse jeito. Ponto baixo, ponto baixo. Aqui, cheguei aqui ao final, ó. Percorri toda essa lateral aqui, em pontos baixos. Aí, essa aqui, é o meu último ponto baixo. E essa ponta aqui, é do último ponto alto, que foi feito aqui na lateral. Aí, agora, eu vou pegar as duas pontas. Essas duas pontas aqui, eu vou trocar de agulha. Eu vou usar o número 3 agora. Assim. Aí, eu vou virar. Virar, não. Ficar desse lado aqui. Ó, assim. As duas pontas. Aqui, na mesma agulha. Aí, vão ficar duas pontas de linha. Aí, eu vou subir três correntinhas, que corresponde a um ponto alto. Utilizando, agora, duas linhas, ó. Faço a laçada. Venho aqui dentro e faço um ponto alto. Vou fazer a mesma coisa aqui de baixo, ó. Outro ponto alto. Outro ponto alto. Ponto alto. Outro ponto alto. Ficando aqui, três pontos altos, igual aqui embaixo. E eu vou fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Venho aqui no mesmo espaço. Faço mais três pontos altos. Dois. Três. Aí, eu vou pular pra dentro aqui desse outro leque. E vou fazer novamente três pontos altos. Dois. Três. Dez correntinhas. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Laço aqui no mesmo espaço. Faço novamente três pontos altos. Vai ficar assim. Vou fazer oito correntinhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, eu venho aqui, na última parte aqui do abacaxezinho. Vou colocar assim que dá pra ver melhor. Cadê a minha linha? Aí, eu venho aqui no último e faço um ponto baixo. Subo oito correntinhas novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, eu venho aqui no espaço. No próximo leque, eu faço novamente três pontos altos. Dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois. Dois. No mesmo espaço, mais três pontos altos. Um, dois. Três. Venho aqui pra dentro do próximo leque e faço novamente três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Três pontos altos aqui no mesmo espaço. Dois. Três. Aí, assim, finalizo aqui uma parte do motivo. Aí, eu vou iniciar outro motivo dente com a esse, ó. Aí, oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E eu venho aqui dentro, dessas três correntinhas, essa alcinha, e faço um ponto baixo. E, novamente, oito correntinhas. Três. Três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui no próximo leque e vou repetir do mesmo jeito que nos dois casos anteriores, ó. E eu vou fazer assim por toda aqui essa última carreira, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E três pontos altos aqui dentro do espaço. E eu vou prosseguir dessa maneira aqui por toda a extensão aqui do tecido pra fazer o cabeçote. finalizei aqui toda a extensão aqui do mesmo jeito, ó. Oito correntinhas aqui, dez aqui, ó. Toda aqui desde o início. Cadê? Eita, tá pra cá. Aqui, ó. O início. E aqui a parte final. Aí, agora, eu vou voltar de novo pra agulha 1.75. Fecho essa. E eu vou usar só um lado aqui, ó. Só uma parte da linha agora. Venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Outro ponto baixo. Opa. Outro ponto baixo. E outro ponto baixo. Aqui. E eu vou fazer aqui por toda a extensão, até aqui embaixo. Pontos baixos aqui nessa lateral aqui todinha. Opa. Até aqui o final. Percorri aqui toda a extensão, ó. Em pontos baixos. Terminei. Aí, eu vou cortar aqui a linha. E vou puxar. Aí, eu vou virar. Pra esconder aqui o fio. Mas essa parte aqui fica a critério de cada um. Vou puxando. Opa, caberinho do fio. Vou puxar. Opa. Aqui, eu puxei. Vou cortar mais um pedacinho. Vou queimar. E aí, depois que queima. Ela se prende aqui a outra parte da linha, ó. Ela cola. E aí, fica bem seguro. Não tem perigo de soltar. E essa parte aqui, tá finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um beijo. E até o próximo vídeo. Que eu vou mostrar como ele coloca aqui essa parte aqui dos punhos.